Eu queria ver com vocês algo que é nada mais nada menos do que uma palavra em português, show. O que tem de show? Vou contar para vocês. Em Parashat Vaishlar tem um episódio que eu chamo ele de monumental, porque ele foi no monumental, pelo aprendizado que a gente vai junto ver aqui hoje, se Deus quiser, tá bom? É o seguinte, a gente conhece a história, eu queria que vocês acompanhassem comigo o que a gente aprende dessa história que provavelmente vai ser novidade para a gente. Yaakov, terceiro dos patriarcas, fundador das doze tribos, não sei se existe a palavra fundador das doze tribos, mas vamos falar assim, tá bom? Ele que foi, que gerou as doze tribos pro genitor, e não somente isso, como também daí que saiu todo o povo judeu. O que quer dizer? Para sair as doze tribos daqui, e saiu todo o povo judeu daqui. Quer dizer, o que tem hoje, quando você vai para Miami, para Austrália, e até para Israel, e você encontra um Iodê, de onde eles vieram? De algum lugar. Yaakov. Que teve essas doze tribos. Cada um de nós é tataraneto de algum deles. Traz, Agumana conta pra gente o seguinte, antes de Yaakov ter as doze tribos, como doze tribos, aconteceu um episódio, que episódio? A gente conhece a história. Antes de Yaakov ter as doze tribos, como doze tribos, já tinha doze filhos, Yaakov, de repente, ele chega e ele encontra quem? O anjo de Esav. Parecia que era uma pessoa, mas depois Yaakov percebeu, se a gente estudar para a chata direita, a gente vai ver que é assim que é, parecia que era uma pessoa, ele descobriu depois que era o anjo de Esav. Esse anjo de Esav, que parecia ser uma pessoa, está escrito na Torá, isso explicitamente, Agumana, no tratado de Rulim, conta com mais detalhes, lutou, brigou com o anjo de Esav, durante quanto tempo? A noite toda. A noite toda, até o amanhecer. Quer dizer, não foi, eu não sei, uma luta de boxe, quanto tempo pode demorar uma luta de boxe? Alguns poucos minutos, porque depois de tanto soco, depois de tanto soco, alguém vai cair duro de literalmente no chão. Aqui, sem comparação, Yaakov brigou mesmo fisicamente, está escrito na Gumará fisicamente, assim explica a Gumará Torá, e até amanhecer. Na hora que chegou o amanhecer, na verdade, quem ganhou a guerra, obviamente, quem ganhou a batalha, Yaakov deu um nocaute no anjo de Esav, mas o anjo de Esav deu uma paulistinha em Yaakov. E por isso, tem para a gente que se diga que a gente não come aquele nervo ciático, ou para aqueles que gostam de carne chique, filé mignon, que por lá que passa o nervo ciático. Quando amanheceu, o que aconteceu foi que o anjo falou para Esav, para Yaakov, melhor dizendo, e aí que Yaakov percebeu que ele era um anjo, por favor, me manda embora. Yaakov falou, Ele falou, mas por que você quer ir embora? Ele falou, eu sou um anjo, e desde a criação do mundo não chegou o meu momento de elogiar Hashem, louvar Hashem, agora chegou a minha função de louvar Hashem, por favor, me manda embora. Yaakov falou, mas presta atenção, Rabibi, eu ganhei aqui o duelo, knockout, eu vou te fazer um pedido. Qual é o pedido? Tá bom, você me manda embora, me faz o pedido, eu vou te atender. Então Yaakov fala para o anjo de Esav, que em Berartani, você só pode ir embora, se você me der uma Berahá. O anjo de Esav, que lutou contra Yaakov, disse, tá bom, justo. Qual que é a Berahá que ele pediu? Falou, uma Berahá que você quiser. Então o anjo de Esav fala para Yaakov, qual é o seu nome? Ele fala, meu nome? Yaakov. Ah, era Yaakov. Daqui para frente, seu nome vai ser? Israel. E nós hoje em dia somos chamados Bené Israel, por causa da Berahá, da benção, que o anjo de Yaakov, o anjo de Yaakov é nada mais, nada menos do que o Etzerará, o anjo de Esav, obrigado, o anjo de Esav é nada mais, nada menos do que o Etzerará, esse anjo de Esav, ele, deu essa Berahá para Yaakov, e o nome ficou extraído para sempre. Agora, depois disso, Yaakov ficou um pouco assustado e falou, mas você, anjo de Esav, qual é o seu nome? Você me perguntou qual é o meu nome, você me deu uma Berahá, agora eu quero saber qual é o seu nome. Então diz o anjo de Esav, de volta para Yaakov, relaxa. Como assim? Relaxa, relaxa. E aí, acaba o assunto na Torá. Esse assunto na Torá acaba, e aqui pessoal, eu comecei a pensar um pouquinho, tem uma ou duas perguntas óbvias aqui. Acompanhem comigo. que diferença no mundo faz para Yaakov saber qual é o nome do anjo de Esav? Se o nome dele fosse Mustafa, o que ele ia falar para ele? Ele ia saber para ele o que? Que bebe sania? Neve. E se o nome dele fosse Anker, ele ia dar para ele o que? Latkes? Vareniques? O que mudava para o anjo de Yaakov? Qual é o nome do anjo de Esav? Primeira pergunta. Ele perguntou para ele qual é o teu nome. Que muda para Yaakov qual é o nome do anjo de Esav? E pior ainda, o anjo de Esav, quando Yaakov pergunta para ele qual é o seu nome, o que o anjo de Esav responde? Ele não responde o nome dele. preste atenção, se Yaakov estava em cima dele, com um knockout, no ringue, e o juiz falou que Yaakov ganhou a batalha, enquanto que Yaakov não obtivesse a resposta do anjo de Esav, ele podia falar, não vou te deixar embora. Porque o anjo de Esav falou para ele, por favor, me deixa embora, vai amanhecer, chegou a hora de eu louvar a Shem, que é no começo do dia. Olha, essa é a minha função. O anjo de Esav representando, Esav, na verdade é o Yetzirara, ele nunca respondeu para Yaakov qual que é o nome dele. Porque Yaakov deixou ele embora. Yaakov, a resposta é a seguinte, para essas duas perguntas. Yaakov queria saber o nome do anjo de Esav, por quê? O que muda para ele? Olha que espetacular, não sabia isso até esse ano. Yaakov falou para si mesmo, se eu estou sendo atacado pelo anjo de Esav, e cada anjo tem uma função, e a função é o nome do anjo, no momento que eu descobrir qual é o nome dele, eu sei qual é o meu ponto fraco. Porque é por isso que ele vem me atacar. Se o nome do anjo é X, ele representa um ponto específico, esse anjo, e ele vem me atacar, é porque eu tenho este ponto fraco. Eu quero saber qual que é o meu ponto fraco. Essa foi a razão na qual Yaakov perguntou para o anjo de Esav qual é o seu nome. Para que Yaakov próprio soubesse qual que é o ponto fraco dele próprio. Agora, qual que é a resposta que o anjo de Esav deu para Yaakov? Pessoal, olhem que surpreendente. A gente falou, ele não deu resposta nenhuma, ele não respondeu qual o nome dele. Por que Yaakov deixou ele sair pelo colarinho? Yaakov devia continuar segurando ele. Na Torá, tem as seguintes palavras. Quando Yaakov perguntou qual é o seu nome, quando Yaakov perguntou para o anjo de Esav qual é o seu nome, o anjo de Esav falou quatro palavras. Lamaze, Tishalishmi. Explica uma coisa, Yaakov. Por que você quer saber o meu nome? Como assim por que eu quero saber o teu nome? Porque eu estou em cima de você. Eu estou ganhando a batalha e por isso que eu quero saber o teu nome. o que muda na sua vida, anjo de Esav por que você quer saber o meu nome? Como assim? Que resposta que é essa? O anjo de Esav não conseguia sair para louvar a Shem por quê? Porque ele estava aprisionado lá. Então quando Yaakov fez uma pergunta para ele, ele falou, qual é o seu nome? O anjo de Esav falou, o que você quer saber o meu nome? Rabi, me responde, porque senão ele não vai te deixar ir embora. E a gente vê que Yaakov ficou satisfeito com essa, entre aspas, essa resposta do anjo de Esav para Yaakov, por que você quer saber o meu nome? Deve ser que o anjo de Esav respondeu o nome dele para Yaakov. Qual que é a resposta do anjo de Esav que representa o Yetzirah? E aqui tem a lição para a gente. O que interessa qual é o meu nome? Em outras palavras, eu não tenho um nome fixo. Eu sou igual, eu sou igual a um vírus. Um vírus que está constantemente em mutação. Eu mudo. Eu mudo. Quando eu mudo, você vai ter que criar outro antibiótico para proteger essa nova bactéria que está sendo, que eu estou querendo atingir. Pessoal, o Yetzirah é um vírus em mutação. Não existe um antibiótico correto, porque na hora que ele sofrer na mutação, o médico vai precisar procurar outro antibiótico. Ou seja, o Yetzirah, o anjo de Esav, quando falou para Iakov, o meu nome é Lamazete e Charlesmi, por que você quer saber meu nome? Ele está querendo dizer, eu sinto respondendo a pergunta, o meu nome é que eu não tenho um nome fixo. O meu nome muda. Quer ver? O meu nome para você, Iakov, foi Esav no momento. No momento depois, meu nome para você foi Lavan. No outro momento, o meu nome vai ser Paraó. No outro momento, o meu nome vai ser Nebuchadnezzar que vai destruir o Amigdash. No outro momento, o meu nome vai ser comunismo. No outro momento, o meu nome vai ser nazismo. E no outro momento, o meu nome vai ter um monte de ismos. Onde o anjo de Esav falou para Iakov, Lamazete e Charlesmi. Por que você está perguntando o meu nome? Essa é a resposta. Não que ele não dê uma resposta. O anjo de Esav, obrigado, melhor dizendo, falou para Iakov, por que você está perguntando o meu nome? Eu não tenho nome fixo. Porque se eu tiver um nome fixo, acaba a graça da vida. Porque na hora que você descobrir qual antibiótico vai contra mim, acabou a diversão da vida. O meu nome, chamado Yetzirah, ele sofre mutação. Mas lembre de uma coisa, disse o anjo de Esav. Eu estou hoje aqui e sempre estarei aqui. Cada vez com uma máscara diferente. Cabe a você, Yakov, procurar ficar, me permitam a falta de respeito, esperto, Yakov, nós também, para ficar ligado em descobrir qual é o Yetzirah do momento em que nós temos que batalhar. Vejam só como o nosso shir também é cultura. houve um ministro francês chamado André Maginot. É bom? Depois vocês procurem. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele construiu algo chamado a Linha de Maginot. O que quer dizer isso? Essa Linha de Maginot custou para a França 3 bilhões de francos na época da Segunda Guerra. Imagina quanto que daria isso aqui hoje. Essa Linha de Maginot secou a economia francesa por causa do grande custo. Eles tinham, o que é essa Linha de Maginot? Ele construiu algumas bases de concreto armado e haviam 500, mil soldados, de 500 a mil soldados nas bases, diversas bases. Dentro dessas bases de concreto tinha ar condicionado, meus queridos. Por quê? Porque se o inimigo soltasse gás, a gente não precisa sair de lá de dentro, a gente está protegido. A gente tem como atirar no inimigo mesmo que ele soltar algum gás que seja nocivo, seja nocivo à saúde. Dentro dessas bases, na Linha de Maginot, o que que tinha? Restaurante. Para os soldados não precisarem sair de lá durante dias, semanas e meses, num caso de uma eventual guerra. Dentro dessas bases, na Linha de Maginot, tinha recriação. Porque um soldado fica meio bored depois de um tempo, como todo ser humano. Não sei se tinha Pac-Man ou Donkey Kong, eu não sei o que que tinha lá naquela época, mas tinha recriação. Hospital para os soldados que talvez ficassem doentes ou feridos. Quartos, e tinha inclusive, procurem depois no Ravgugl, um trem subterrâneo que levava de uma base a outra munição. Bom, agora pelo menos a gente entende um pouquinho, porque custou 3 bilhões de francos. Mas o que tem isso a ver com o Chiur, calma, vou chegar lá. antes de chegar nessas bases, entre o exército alemão e a base dessa Linha de Maginot, ele construiu alguns obstáculos e minas de bomba para os alemães nem conseguirem chegar até a Linha de Maginot. E se chegar nas Linhas de Maginot, nessas bases, concreto, atira, a gente atira de volta. Manda gás, a gente tem como se proteger, a gente não precisa sair daqui de dentro. Pontos de observação, especialmente para se proteger França contra a Alemanha. Beleza. Até que um momento os franceses começaram a perder a guerra contra a Alemanha. Os alemães começaram a ir, nós vamos invadir. De fato, infelizmente, eles se invadiram. E aí perguntaram o que aconteceu, o Chiwakir, o que aconteceu com a Linha de Maginot? Eles vieram. O governo francês respondeu, ela não existe mais. Eles falaram, muito obrigado. A gente sabe que ela não existe mais. O que aconteceu com a Linha de Maginot? E a resposta é a seguinte, meus queridos, a Linha de Maginot levou tudo em consideração menos uma coisa, que depois de um tempo havia algo chamado ar e os aviões começaram a se desenvolver e essa Linha de Maginot conseguia proteger as pessoas completamente de algo terrestre. Agora, se houvesse alguma coisa nova que nós não estamos preparados, 3 bilhões de francos suíços literalmente foram para o down the drain, para o tubo. Foi isso que Yetzirah falou para Yaakov. Porque no momento que você construiu a Linha de Maginot e eu criar um jato, Habib, o que vai sobrar de você? Nada. Nada. são 3 bilhões de francos para o lixo. Eu estou constantemente em mutação. E a minha lição, dizendo Yetzirah para Yaakov, Yaakov, para a gente ler todos os anos na Torá Qudoshá, é que quando a gente se proteger de uma coisa, o Yetzirah muda. Não adianta falar eu estou protegido como em Halab me protegia. Não adianta falar eu estou protegido como Napolônio me protegia. Porque Lamazet Shalishmi, meu nome muda. Porque nós mudamos e consequentemente Habib, o Yetzirah também muda. da mesma forma que todos os dias ou pelo menos uma vez a cada dois, três dias aparece no seu celular atualização disponível dentro da Torá Qudoshá Leavdil também tem que aparecer atualização disponível. A que a gente se refere? O Hravd Ibris uma vez fez uma observação muitas vezes mas uma vez relacionada ao nosso tio em específico fez uma observação fantástica. Ele falou o seguinte os utensílios do Betamigdash os utensílios do templo nunca mudavam. Era a mesma menorá o mesmo misbeach and so on. Uma coisa mudava. Cada rei quando entrava ele trazia os seus próprios Hatzotrot não o Shofar suas próprias trompetas para anunciar que ele estava chegando. Perguntou Olavd Ibris porque se nada no Betamigdash mudava e trompetas faziam parte do Betamigdash porque o rei quando entrava trazia trompetas novas na sua inauguração do cargo. Senhoras de brisca algo brilhante pessoal acompanhem comigo. Ele falou o seguinte os utensílios do Betamigdash nunca vão mudar porque a Torá não muda. Mas você rei novo num mandato novo com pessoas de uma outra geração precisa de um novo approach para chegar até elas. O que são trompetas? É o seu som para as pessoas. Isso sim precisa mudar. Por isso que as trompetas eram novas a cada gestão nova de um rei mais os que eliminam não mudavam. A Torá é a mesma. Mas a forma trompeta é o que chega nas pessoas a forma de chegar até alguém que são as trompetas cada rei tem que trazer a sua. Porque se o Etzer era muda se você chegar para as pessoas igual chegava há 20 anos atrás não falei 100 falei 20 e vou melhorar igual a 3 anos atrás você já não chega nas pessoas. Porque igual que ele sofre mutação você tem que estar sofrendo a mutação também para acompanhar a nova atualização do Etzerara. Eu entendi depois disso o que a gente fala no Kirat Shema todos os dias. E o Rashi explica isso mas queria só ilustrar um pouquinho. Ashera no Him etzave etchem hayom disse Asher no hino nacional a gente fala no Shema todos os dias que eu te ordeno Ashera no Him etzave etchem hayom hoje como assim hoje a Torá foi dada há quantos anos? 3.200 anos então a gente mente no Kirat Shema todos os dias Ashera no Him etzave etchem hayom que eu ordenei vocês dizendo Asher hayom hoje o que é esse hoje queridos? É hoje mesmo Ah, então o Rashi fala que a gente tem que encarar a Torá como se ela tivesse sido dada hoje eu nunca entendi esse Rashi parece coisa permitam da historinha da Hello Kitty olha como se tivesse sido dada hoje fica com tua casa há 20 anos tua esposa fala assim eu quero reformar minha casa fala pra ela olha como sua casa tivesse sido reformada hoje experimenta fazer isso ver o que vai acontecer Amor eu quero um presente de aniversário de casamento hoje hoje aí você fala pra ela eu já te dei faz 30 anos atrás olha como se tivesse dado hoje ela falou já enferrujou o que você me deu o que quer dizer Ashera no Him etzave etchem hayom e Rashi fala olha como se tivesse sido dado hoje mas não foi dado hoje eu acho que a resposta é o que a gente está falando hoje mesmo o que quer dizer isso a Torá tem que ser sido dada hoje porque se você não tratar a Torá como se tivesse sido dada hoje pra ser o antídoto do Yetzirah de hoje você não consegue estudar a Torá se você estudar a Torá como foi dada 3 mil anos atrás sem uma atualização não que a Torá muda Deus no Livre mas o nosso approach pra Torá e pras pessoas tem que ser diferente ela foi dada hoje mesmo porque se a Torá muda eu preciso procurar na Torá como combater a Yetzirah de hoje de 50 anos atrás não me interessa mais eu sempre penso comigo mesmo que parte do Hinuch de educação de um professor de um Rav de um pai e de uma mãe é quando eu chego na mesa de Shabbat e minha esposa ficou cozinhando 30 horas pra chegar naquela mesa de Shabbat e eu como tudo em menos de 30 minutos pra que seja uma mesa de Shabbat óbvio que o meu filho pode contar o que a Morá ensinou pra ele na Quita e se eu for contar a história de novo ou eu falar um Dvar Torá que o Rá falou na sinagoga eu não sei se vai atingir meus filhos talvez não atingir a minha pessoa que eu tenho tanta tal idade não sei se vai atingir meus filhos que tal eu procurar alguma coisa na paraxá o que não seja na paraxá ou pergunta pra jogar na mesa de Shabbat não precisa ter resposta porque aí é a mesa de Shabbat conversando com quem é de serado meus filhos de hoje pode ser sobre valores pode ser sobre sexualidade pode ser sobre honestidade pode ser sobre roubar na prova opa tá falando comigo é isso mesmo tá falando comigo porque a Torá eu estou te ordenando hoje porque se não se eu contar para o meu filho que a Cove sabe não conseguir chegar até o dia de hoje do meu filho é uma Torá velha mas a Torá não pediu assim para a gente o Yetzirá falou para a Yacov eu estou em mutação você também procure formas de chegar até as pessoas que estão ao seu lado que estamos em mutação todos e a gente tem que procurar isso outro dia eu estava em algum lugar e alguém me falou o seguinte olha o que pode ser eu fiquei curioso como você traduziria o milagre de Hanukkah por exemplo para hoje em dia o que um jovem falou bateria bateria do celular em vez de durar um dia durou oito dias espetacular isso é isso é o que Yacov falou para Isav e o que Yacov falou para Yacov eu estou em mutação daí você constrói o menino daí você constrói o seu filho aí mesmo você achou um buraco no linguajar dele de hoje para colocar a mensagem da Torá é isso mesmo muitas vezes pergunto para alguns jovens me fala ou me escreve ou me conta três assuntos que a Torá aborda qualquer um ninguém começa a falar nada é que um fala depois todo mundo quer falar show que assuntos aí eu sempre escuto Kashrut Shabbat Nikirat Yadayim Tzitzit legal e é verdade ninguém fala saúde emocional ninguém fala como me lidar com meus pais comunidade com mim mesmo por que pessoal porque se a gente passa a mensagem para os nossos filhos que a Torá entre aspas porque é muito importante só é Kashrut que é muito importante só é Shabbat que é muito importante mas não tem nada mais eu não consegui chegar dentro do coração deles eu estou com a Torá do século XV eu preciso chegar a Torá no século XXI foi isso que o anjo de Essa falou para Yacov não pergunta meu nome essa é a resposta porque eu sofro mutação cabe a nós pais nós rabinos nós professores nós mentores o que for passar a Torá de uma forma que condiz com a idade e com o século e com a realidade de quem com quem nós estamos falando eu fiquei pensando comigo mesmo então qual que eu ia dizer a hora de hoje se o anjo de Essa estivesse aqui ele pudesse dar um nome para a gente qual é a de hoje eu não sei exatamente qual é a de hoje mas eu fico feliz vocês deram uma dica e eu vou contar para vocês o que está escrito na Torá com o Doshan nessa mesma batalha eu li de novo a mesma passagem da briga do anjo de Essa que representa o Yatserara contra Yacov está escrito logo antes do anjo de Essa brigar com Yacov vai bater Yacov levador Yacov ficou sozinho quando eu li isso eu falei uau por que o anjo de Essa teve que ficar sozinho por que Yacov desculpa por que Yacov teve que ficar sozinho para depois somente o anjo de Essa conseguir atacar ele na Torá está escrito depois que ele ficou sozinho só aí que o anjo de Essa representa o Yatserara mais uma vez conseguiu atacar Yacov eu acho que a resposta é a seguinte o anjo de Essa que representa Yatserara isso não mudou em nenhuma geração inclusive na nossa século XXI não suporta que a pessoa fique levador sozinha por um minuto porque no momento que Yacov ficou sozinho o anjo de Essa o anjo de Essa pulou em cima de Yacov no momento que Yacov ficou sozinho o anjo de Essa caiu em cima dele deve ser pensei comigo mesmo acho que não está errado o anjo de Essa o Yatserara não suporta quando alguém fica sozinho e hoje vou me explicar o que eu quero dizer para vocês o que quer dizer levado sozinho eu adoro aprender já falei para vocês algumas vezes tem uma organização chamada o Agudat Israel e uma vez por ano eles pegam centenas de pessoas colocam num hotel e pegam os melhores não oradores de saber falar mas com cabeça em cima dos ombros e cérebro e a escafá correta para falar para as pessoas qual que é a mensagem desse ano qual que é o lema de Benes Israel desse ano e meus queridos Agudat Israel Convention novembro dois mil e dezoito agora acabou de acontecer eu fui escutar cada vez em algum lugar em Nova York perto de Nova York eu fui escutar um dos oradores falou o seguinte tem uma revista nada de judaica não se preocupem chamada Science Magazine somente científica americana fizeram o seguinte estudo com os entre aspas cobaias seres humanos colocaram pessoas seres humanos numa sala por doze minutos chasve shalom lo'aleno sem o celular perguntaram para todas as pessoas qual é o seu sentimento na saída da sala todos falaram hate ódio hate em inglês ódio depois pegaram o segundo grupo de novo doze minutos la même chose the same thing la misma cosa na mesma sala só que sem o celular também falam para eles o seguinte se tiver muito chato ficar aí vocês podem colocar o dedo nesse maquinário vocês vão levar um choque e vocês podem sair esse é o número 67% dos homens preferiram levar um choque do que ficar 12 minutos sozinhos numa sala e 25 mas 25% das mulheres preferiram levar um choque do que ficar sozinhos numa sala eu aprendi daqui que nós homens e mulheres do século 21 não sabemos mais ficar sozinhos esse é o medo do yatserara porque no momento que você homem você mulher nós homens nós mulheres ficarmos sozinhos a gente vai parar para pensar se a pessoa parar para pensar ele vai ver tanta coisa que ele pode melhorar na vida dele então vai bater Jacob levador quando Jacob ficou sozinho próximo passuk alaraço quem veio o anjo de Essava atacar ele e talvez é para isso mesmo que sofre mutação mas no nosso século o homem não consegue ficar sozinho ele prefere levar um choque do que ficar 12 minutos sozinho numa sala Shabbat estava falando para os meus filhos que me impressiona muito nos avós e nos pessoas nobres da Torá um fato em específico também o que? então a gente não lembra mas Moshe Rabbeinu ficou 10 anos no poço Avraham Avinu ficou 10 anos no poço na história da vida dele se encontra com nada para a gente Yosef passou alguns anos na prisão o que era a prisão no poço passou alguns anos no poço Avraham Avinu Moshe Yosef talvez tenha outros o que era o que era a prisão de antigamente o poço meus queridos não tinha televisão na copa do mundo não tinha menu alacarte não tinha hora para tomar sol nem hora para tomar chuva eu perguntei para os meus filhos na minha mesa de Shabbat Shabbat passado quando estava preparando este churro estava cozinhando o churro na minha cabeça eu falei como que é possível que esses homens saíram saudáveis de lá as pessoas não conseguem passar 12 minutos numa sala como homens como esse esses Moshe Avraham Avinu e Yosef passaram 10 anos num poço sozinhos escuros como é que é possível isso meu filho maior o Jaime falou o seguinte pai eu acho que eu sei a resposta ele falou o seguinte olhem que bomba imagina pegar um gadolador pai e deixar ele numa sala sem nada aí eu falei mas filho ele ia querer ter um chás um talmud um shohanaruch eu falei tá bom mas se não tivesse ele sabe as coisas de cor você acha que ele ia ficar tão incomodado de ficar 12 minutos um ano 5 anos 10 anos numa sala seria melhor que não mas não ficaria incomodado eu falei é verdade filho por que? porque antigamente ou até hoje um gadolador ficar sozinho não assusta assusta só e etc mas pra eles não assusta pessoal a gente precisa saber às vezes ficar sozinho não é sozinho é estar consigo mesmo a semana inteira o homem tem que ser fazer alguma coisa a semana inteira o homem tem que fazer 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 homem digo homem mulher fazer 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 shabat é o momento pra pessoa deveria ser ser não fazer eu tenho que ver o que eu sou agora passado uma semana o que que sou eu se eu não consigo ficar dois minutos relax andando devagar pra sinagoga como a gente falou no churro passado se ele tá sozinho na minha cadeira não começou a janta o almoço pensar dois minutos na vida sem cochilar no sofá eu não consigo ficar sozinho é impossível o homem foge de ficar sozinho obviamente quando eu preparo o churro eu vivo o churro durante horas e dias e alguém me contou hoje eu falei uau mina chamai no novo iphone eu não sei a cada qual o período não sei se dá pra controlar isso ele avisa quantas horas você passou em média por dia no celular novo app é isso? uau atualização sozinho a gente fala quanto tempo você passou no celular quanto tempo o celular é um mal necessário ou é um bem necessário eu não acho que é mal mas pode ser horrível porque a pessoa não consegue mais ficar sozinho no primeiro momento que eu estou sozinho o que eu faço? mesmo que eu não tenha o que ver eu começo a olhar o celular pra não ficar sozinho pra tentar me distrair pronto e a tcedera engoliu a gente quer dizer que não pode ter celular precisa ter celular mas quer dizer que não posso ter uma garrafa de vinho na minha casa? preciso mas quer dizer que eu preciso beber 3 litros de vinho por dia? é a mesma coisa com o celular qual o problema de não saber ficar sozinho? vou contar pra vocês uma história verdadeira na época do Hafez Haim tinha que ser muito bom pra ser um Rosh Hashivah não? pra ser um Rosh Hashivah do lado de onde o Hafez Haim morava tinha que ser muito bom o Rosh Hashivah da época do Hafez Haim era um Rav chamado Rav Naftali Trop ele tem um livro que tem nas Shivot que estuda todas as Shivot tem esse livro mas é um Rosh Hashivah até que no fim da vida do Rav Naftali Trop ele ficou muito doente e os alunos gostavam tanto do Rosh Hashivah falavam Rav a gente quer ajudar ele de alguma forma até que um aluno teve uma ideia brilhante o que? fazer um leilão em prol do Rav Naftali Trop Bavur Shemit Nadev Adesh meia hora uma hora dez horas um dia e so on até que chegaram pra aquele que dobra tudo pra aquele que vai quadriplicar tudo o grande Hafez Haim se ele Rosh Hashivah perto do senhor e o senhor apoia ele quanto o senhor vai doar para o Rav Naftali Trop pessoal prestem atenção nessa parte da história que ninguém conhecia ele pensou meia hora assim pensou o Hafez Haim meia hora e falou meu lance é um minuto what? pensou meia hora pra dar um minuto? isso me lembra você precisa arrecadar fundos pra algum lugar me liga amanhã me liga semana que vem vou marcar reunião você vai no escritório da pessoa volta manda o portfólio vai e volta dez reuniões Bavur Shemit Nadev dezoito reais com nota fiscal paulista e CNPJ what? Hafez Haim você pensou trinta minutos pra doar um minuto? qual a pergunta óbvia? faz sentido? doava os trinta minutos pensar trinta minutos quanto doar isso é parte de avodá Tashem Hafez Haim não viu como perda de tempo isso pensar quanto tempo eu vou dar Hafez Haim passou todas as marot de quanto a gente tem gostado de quanto vale o tempo dele ele chegou à conclusão que pra ele doar um minuto era bastante isso demonstrava um grande amor pra Rav Naftali mas ele pensou trinta minutos por quê? porque uma pessoa que não pensa que não sabe ficar sozinha o que acontece essa pessoa não vive de verdade ele só doou um minuto porque um minuto do Hafez Haim talvez valeria mais do que um mês de uma pessoa que não seja o Hafez Haim saber ficar sozinho não é sozinho é com Hafez Haim é internalizar um pouquinho as mensagens da Torá o Walter de Kellen escreveu isso num livro que uma vez ele viu um Ridush uma novidade ele sempre teve uma pergunta ele viu uma novidade na Torá uma resposta pra pergunta que ele teve ele ficou com essa resposta na barriga dele no cérebro dele me lhe dizendo 22 anos antes de contar pra alguém hoje em dia se eu escutar um Ridush ótimo que eu faço opa grava aí que eu já tenho o que dizer conta pro vizinho o Walter de Kellen ficou 22 anos antes de contar um Ridush por quê? egoísta? contrário falou pra si mesmo se eu não internalizar a mensagem só passar isso pra frente eu vou colocar no Facebook não tinha na época dele também se tivesse não teria colocado no Instagram no Chahwaran vai colocar em algum lugar mas dentro de mim não entrou nada eu quero primeiro poder aproveitar de verdade pra depois poder passar pros outros isso é chamado internalizar um homem como o Walter de Kellen pra virar a mensagem que ele escutou ele precisava de 22 anos a gente se ficar 2 minutos e 20 segundos está espetacular já quer ver como que a gente precisa internalizar estou falando comigo mesmo as mensagens da Torá todo mundo já escutou isso em 30 Shevabrahot porteiro de Genópolis conhece isso se um homem e uma mulher que tem Zehut que a gente nem sabe o que é o Zehut mas deixa pra lá pra um momento agora algum mérito a Shehina está lá perto alguém não conhecia isso? todo mundo conhecia olhem só que pergunta bomba Avraham Avinu terceiro dia do Brit Milá quem veio visitar ele? os anjos Hashem os anjos? Hashem a gente nunca se perguntou provavelmente porque que os anjos tem que vir visitar ele se Avraham Avinu tinha um Shalom Bait espetacular e a Shehina já estava lá se um homem e uma mulher tem um Shalom Bait a Shehina mora lá a divinidade mora lá então por que que precisou a Shehina visitar Avraham Avinu no terceiro dia do Brit Milá não interessa a resposta agora mas por que a gente nunca se perguntou isso? é o que a gente viu é uma frase bonita para falar no Shorahot não é uma verdade isso é uma raza com barulho ninguém eu não imagino quando eu quero brigar com esposa ou minha esposa comigo eu me controlo que a Shehina vai estar lá é uma frase bonita para Sheh Abrahot para ficar só comendo pizza e servir sobremesa ninguém preencheu o tempo então fala uma frase bonita Tagumara é isso mesmo Walter de Kelley depois de 22 anos internalizou uma frase como essa por exemplo e começou a ver na casa dele que a Shehina estava lá de verdade para isso que a gente precisa saber ficar sozinho para internalizar mensagens eu lembro muito bem como o Rav de Mir uma vez uma vez quando estava indo para o Coler em Miami estava indo em direção a Sheh Vah e na direção oposta já passando passado pela Sheh Vah eu ainda faltava uma esquina para mim chegar lá então a pessoa que estava indo na direção oposta já tinha passado a Sheh Vah por uma esquina vi nada mais nada menos que um homem gigante falecido Oroch Shivadimir Rav Birimbom eu falei para ele Rav você está no caminho errado porque a Sheh Vah é uma esquina para lá sabe o que ele me respondeu? eu sei que a Sheh Vah é na esquina passada antes de fazer Tfilah eu sempre dou uma volta para preparar minha cabeça para poder fazer Tfilah esse mesmo homem que eu tenho uma foto dele na minha casa sentado num helicóptero para ir de um lugar a outro da Shur não sei porque ele está no helicóptero e tem uma foto dele no helicóptero na frente do helicóptero com um sefer na mão com um livro na mão é um homem que usava a cada segundo do seu tempo agora tem que dar uma volta em Miami Beach antes da Tfilah é isso aí pessoas grandes param para pensar pensam ficar sozinho assim que eles se transformaram em pessoas grandes pessoal preste atenção mais uma pesquisa científica as crianças passam hoje mais tempo hábil útil do dia em instrumentos eletrônicos pode ser Playstation pode ser celular ou o que for do que na escola não é difícil ver isso porque quando está na escola também está no celular seis de dez pais estão preocupados e coitados dos quatro que não estão com quantos filhos mexem no celular agora vem o astro da noite pesquisa científica naquela revista que eu falei para vocês anteriormente sete de cada dez filhos estão preocupados quantos meus pais ficam no celular porque nem sabe mais que eu existo porque se quando eu entro da escola minha mãe fala como foi a escola eu estou digitando para o clube do Minyan para o clube do Teili para o clube do who cares o meu filho não teve atenção eu sei que eu ia te cerrar eu sei que é de vista estou falando comigo mesmo mas nós precisamos nos policiar sete de cada dez filhos perguntam será que meus pais não estão usando o celular mais do que devem pessoal é só andar na rua depois desse chiúr olha quantas pessoas olham para a rua estava vindo hoje e eu estava preparando o chiúr obviamente eu sou curioso tinha um cara no celular não sei se devia ter feito isso talvez poderia ter feito bobeira não façam o que eu fiz mas tinha um cara na minha frente eu fui olhar o que ele estava olhando ele estava passeando com o cachorro com uma mão o celular com a outra mão jogando xadrez não dá para ficar sozinho eu não consigo mais ficar sozinho se eu estou sozinho em uma festa que seja por dez segundos eu vou pegar o celular porque eu não sei ficar sozinho e por outro lado a gente tem a geração mais sozinha do mundo o homem tem mil amigos no facebook mil seguidores no chahuarei kuk e quantos amigos ele tem de verdade? as vezes nenhum as vezes nenhum isso vai em coisas religiosas também meus queridos olhem num betakneset sério na razará da amida eu sei que é um teste difícil eu sei que é um teste muito difícil mas precisa saber o que tem que fazer eu não sei quanto eu vou aguentar porque de verdade eu vejo tanta gente fazendo falo meu deve ser que você é o único idiota que não está mexendo no celular pelo menos finge que você é importante começa a mexer eu fico com vergonha as vezes fala deve ser que ninguém me chama eu sou ridiculamente inútil é errado estudar na hora da razará kol sheken com dedinho tzadik é errado mexer no celular na hora da razará com certeza por que pessoal? porque na hora da razará quando o razan repete a amida o que acontece? zuben ischai a amida ela é tão preciosa que a pessoa não pode nem verbalizar alto as palavras de tanta santidade que tem porque senão o etzerará pega essas palavras e não deixa chegar no chamai porque na razará então a gente fala alto zuben ischai o poder da razará ele é tão grande que ele é maior do que da própria amida fato é que você pode falar alto a razará e a amida não silenciosa não fato é que a amida silenciosa você pode falar sozinho e a razará precisa de um miniano de dez pessoas se a gente entender se a gente entender que é grave mexer no celular na hora da razará a gente não vai mexer porque as vezes dá vontade passando na frente da doceria de comer aquele doce ou de comer aquele dois hambúrgueres alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim dá vontade mas a gente não come porque a gente sabe que é proibido será que eu sei ficar levador sozinho um minuto sem meu celular? pessoal o smartphone ajuda muito mas fez muitas pessoas em vez de ficarem smart ficar completamente tontas dâmpico ou não sei se quantas horas eu tenho que ver meu filho jogando fortnite e não falar nada ele precisa se divertir sim não sabe o que é fortnite? puxa vida vocês não olham o celular dos filhos de vocês? procurem depois no navgoogle fortnite tem um jogo na tv? também tem na tv pessoal prestem atenção eu preciso eu preciso estar ciente do que meus filhos fazem no celular ciente do que eu faço no meu celular claro que eu preciso eu perguntei uma vez pra um alguém de uma yeshiva a história é 100% verídica eu não quero falar o nome nem o yeshiva você vê alguma diferença de alguns poucos anos pra cá na educação dos seus alunos? é alguém que não dá aula pra alunos é alguém que é próximo de alunos que é uma diferença gigante ele dá aula mas ele é próximo falou o que? claro que eu vejo eu falei se deve ao que? escola é muito religiosa em algum lugar do mundo falei se deve ao que? já que tem tanta diferença de antes pra agora falou se deve ao celular mas na nossa escola tem muita gente que nem tem celular que é proibido ter celular não faz diferença a mentalidade da pessoa muda o mundo muda porque pessoal presta atenção quem é o idiota que vai ler um livro hoje em dia? porque vocês são da geração passada porque é muito mais fácil você escutar uma gravação de 12 segundos porque se a gravação tiver 13 eu já não escuto isso tem que ser tudo rápido na hora então é uma realidade que o celular sim passa pra gente e a nossa luta é saber viver com essa realidade e não fazer o crime de fingir que ela não existe o que que tem do anjo de Esav dentro de um celular de novo pessoal não dá pra viver sem eu nunca falei que o celular é amalê isso é bobeira a gente precisa viver com isso a gente precisa saber como viver não é somente a imoralidade a pritsuta a sexualidade que tem lá dentro não é somente a perda de tempo que tem lá dentro é quanto nós ficamos impessoais uma família precisa ter contato com olho a olho não falta muito pra nós chegarmos numa roupa e o marido mandar um whatsapp pra esposa e ela manda um yes um sinal de joia pra ele de volta não falta muito falta? falta muito? não falta muito e o Rav deixa lá um ok acabou deixa o Zedim lá faz um grupo de whatsapp com o Zedim com os testemunhos em Mabruc sai mais barato os convidados vão pro whatsapp tá tudo barato acabou? não precisa fazer para casar um homem com uma mulher precisa olhar nos olhos dela pra um homem ter relações saudáveis com uma mulher ele precisa olhar no olho dela pra um pai ter relações com sua filha com seu filho ele precisa olhar nos olhos dela conversar com alguém quer dizer olhar no olho da pessoa quando Moshe Rabenus sentiu o sofrimento de Ben Estrela que espetacular aqui que tá escrito vaiar ele viu o sofrimento se tivesse no whatsapp ele nunca ia sentir o sofrimento de Ben Estrela pra ter empatia eu preciso olhar pra cara da pessoa manda por whatsapp tem coisas que não dá pra fazer por whatsapp por enquanto pelo menos é graças a Deus que tem um shabat enquanto que dura a Bezat Hashem mas graças a Deus tem um shabat mas aprender a ficar um pouco sozinho é importante terminando na hora de dormir tem que ser uma regra numa casa saudável marido mulher filhos falar pro celular eu mando em você e não você em mim modo avião entrar precisa ser macho pra fazer isso mas coitado de uma casa que não tem uma regra como essa como assim eu tenho medo de falar pros meus filhos se eu gosto dos meus filhos como a quem eu tenho medo tem que ser um bom exemplo mas eu não posso ter medo o meu celular quando eu vou dormir está offline agora tem que estar offline em algum momento porque se é só quando eu vou dormir pode ser 3, 4 da manhã tem que ter algum horário pro meu celular ficar offline modo avião tem que ter um horário numa casa saudável 10 da noite 11 da noite o que for pessoal como é que é possível você ver uma criança última vez visto ou seria ocultar isso mas você entendeu o que dizer 3 e 42 da manhã aonde estão os pais eu já pago o boleto too bad porque o boleto não vai funcionar nada se o seu filho não dormir aonde estão os pais uma vez Rafael Schumelewitz falou que uma geração órfã não é uma geração que não tem filhos é uma geração que também não tem pais ou que tem pais eles são omissos nós temos que ser presentes eu sei que é difícil mas tem que fazer isso eu pai tem que cuidar eu tenho que prestipular um horário por exemplo pessoal quanto tempo meu filho pode ficar no whatsapp minha filha pode ficar no whatsapp isso tudo depende meus queridos isso tudo depende do que quanto eu sou convencido disso porque quando eu falo para o meu filho não comer isso porque é de leite você acabou de comer carne e ele não fala nada mesmo que ele tem dois anos de idade ou que não é kasher se ele tem uma idade para entender se eu falo para o meu filho agora não é mais momento de mexer no celular com a mesma assertividade que isso não é kasher e com um bom exemplo ele vai engolir isso vai num casamento cada um minuto a pessoa mexe no celular meu está no casamento ou no celular eu não consigo mais ficar sem ele porque eu não sei ficar sozinho é que tal uma vez convidar nossos filhos para dar uma volta sem celular sem celular quando eles voltarem eles vão falar para a gente Aba foi tão legal foi tão legal finge que não existe celular finge que você está em Halab errou porque o anjo de Essav representante de Serra falou para Yakov não pergunte a meu nome porque meu nome é Sofrer Mutação e hoje com certeza um dos que tem no mundo é toda essa informação queridos um Rav falou nessa Aguda Convention falou que ele nunca teve uma observação como teve agora o que? 2018 Aguda Convention falou o seguinte muitos pais ou mães maridos ou mulheres chegam em casa e falam para e contam depois para mim olha eu não tenho que conversar com minha esposa mulher para marido marido para mulher por quê? porque tudo que eu vou contar para ela ela já sabe fulano ficou noivo ela sabia antes do cara ficar noivo fulano nasceu Deus me livre o fulano morreu caiu uma ponte na marginal construíram uma ponte não tem mais o que contar todo mundo já sabe tudo e quando eu chego em casa para contar alguma novidade para minha esposa para meu marido não tem mais assunto então o assunto abordado naquela palestra foi como criar um diálogo marido e mulher se os dois já sabem tudo porque tudo está vendendo na internet a conclusão é que a gente não precisa ver tudo eu acho você está olhando o dia inteiro tudo porque não precisa saber agora quantos quilômetros tem de trânsito em Tireabituama que muda porque você está olhando tudo agora e com isso nós terminamos quando terminou a batalha de Yakov com o Esav meus queridos Adalotashahar só quando amanheceu a batalha desse dessa novidade toda que ela é importante a gente não consegue viver sem ela ela é importante não tem o que fazer é um mal necessário é um bem necessário mas a gente precisa saber como administrar isso estar ciente disso ela termina só no Alotashahar Alotashahar amanhã é a Geulá quando chega a salvação mas até lá chega em breve nós estamos aqui nada substitui o pai e a mãe nenhum jogo nenhum aplicativo nenhuma psicóloga junto pode ser em vez de não serve olha nos olhos dele conversa com ele conversa com ela um senhor contaram isso também na Guda Convention um senhor inglês alguém contou uma história na Guda Convention e depois um senhor inglês muito bem sucedido financeiramente e familiarmente também começou a chorar perguntaram para ele porque você está chorando porque ele falou o seguinte tinha a ver com o que falaram o assunto falou o seguinte olha estão olhando para mim aqui como uma pessoa bem sucedida e daí por diante eu tenho um buraco grande dentro de mim e quando eu saí da segunda guerra mundial era muito muito pequeno eu não lembro nada criancinha mas eu daria toda a minha fortuna por uma coisa e de mão dada com meu aba e com minha imã para o Betacneset e eu nunca tive essa oportunidade porque meus pais ficaram em algum vagão de trem ou infelizmente em algum crematório ter filhos e não olhar para eles ter filhos e não deal com eles não associar relacionar com eles nós temos o privilégio de andar de mão dada com nossos filhos no Betacneset poxa vida se é um pai saudável que chega no Cristo e dá um abraço no filho o pai fica longe está certo que tem aborrecência mas tem que ter uma proximidade vou só ler para vocês um artigo já devem ter escutado alguns parecidos e com isso a gente termina olá aqui é o seu smartphone mas presta atenção como ele é preciso você me segura com duas mãos com tanta delicadeza você promete que sempre estarei contigo olhem como ele é perfeito se eu caio você certifica que eu nenhum me machuquei sempre obtenho a sua atenção você fica irritado quando alguém interrompe os momentos que passamos juntos você nunca sai de casa sem mim 100% preciso você nunca iria me esquecer no táxi ou em qualquer lugar se por um instante você não sabe onde estou você entra em pânico quando você come estou ao seu lado atenção quando você está sobre o vaso sanitário eu estou com você é verdade quando você está dormindo estou do lado do seu travesseiro quando eu grito você rapidamente me atende quando eu estou fraco você me carrega você me enfeita com roupas bonitas a cada mês você destina um dinheiro por mim você me atualiza assim que algo novo é lançado quando você está entediado me acha interessante terminando quando você está triste eu faço seu rosto sorrir quando você retorna do trabalho eu sou a sua prioridade você passa mais tempo comigo fazer o que? do que com seus familiares mas não se esqueça e com isso terminamos não estou nem aí para nada do que foi mencionado porque eu não tenho sentimento nenhum por você eu não te amo mas sua família sim Bezat Hashem a gente possa passar desse teste que não é fácil que a gente possa ver o Alotashaharageolá nos policiar saber ficar levador saber ficar sozinho sem precisar tomar o choque para sair da sala saber pensar na vida saber pensar na minha casa saber pensar em mim mesmo e que Bezat Hashem que o Alotashaharageolá possa fazer a gente passar esse teste tão, 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 tão muitos tãos difícil que é o teste da tecnologia amém que neleza